O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira a proposta que reformula o ensino médio em todo o Brasil. O texto amplia a carga horária mínima total destinada à formação geral básica das atuais 1,8 mil horas. A carga será ampliada para 2,4 mil horas. Nos cursos técnicos e profissionais, a formação geral básica poderá ter carga horária mínima de 2,2 mil horas até 2028. As 200 horas restantes deverão ser implantadas até 2029. A carga horária mínima anual do ensino médio passa de 800 para 1 mil horas distribuídas em 200 dias letivos. Essa carga poderá ser ampliada de forma progressiva para 1.400 horas, respeitando uma distribuição de 70% para a formação geral básica e 30% para os itinerários formativos. O texto aprovado prevê a inclusão da língua espanhola como componente curricular obrigatório além do inglês. Outros idiomas poderão ser ofertados em localidades com influência de países cujas línguas oficiais sejam outras. Foi aprovado ontem, quarta-feira, 19 de junho, a reformulação do ensino médio em todo o Brasil.